Música Música Beleza galera, revanche agora Tô aqui com o meu irmão de novo, fala aí mano Fala galera Agora, 11 contra 11 Quero ver, com o Vitor Valdez no gol Pô, o Quinto não sabe nem catar mano Agora, o Valdez aí vai ser outra coisa Vamos lá então Botei o Alex Sancho ali pra conjugar como centroavante E o Blicho Mestre na direita Vamos ver agora Vem marcação, vem Tá aí Ficou demais galera Na última Marcelo jogou pra caramba Vamos ver se nesse ele vai salvar de novo Pro lado esquerdo Barcelona não entende que Real Madrid tem goleiro Olha lá, trocou o curso, mano Trocou o curso, mano Trocou o curso, mano Trocou o curso, mano Vai ser juntado com o Rocket 2 antes ali Pra caixa O Mannheim A Náss sued Vai, escolheu o time Boa! Valdez é outra história. Vamos ver como é que é diferente aqui. Com Valdez ou sem Valdez vai tomando. Cadê a marcação? Isso! De novo! Conseguiu botar o cara no meio. Boa, Adriano! Nem toquei, mas tudo bem. Que isso, Isco? Não parece, velho! Caraca! Ah, para, né? Para! Amarelinhos! De novo! Tô tocando demais! Daniel Alves! Agora entrou na área! Ah, cara! Para que fazer isso? É uma estanche aqui no meio! Êêêêê! Vai ligado na jogada! Benzema! Tu também! Recupera a bola! Iniesta! Ah, velho! Como é que essa coisa acontece, mano? Olha! Que isso, gente! Caraca! Também fui eu quem amarelinho! Tava segurando um quadrado para o marcado! Uh! Só vai falar! Olha só! O Barcelona é muito, muito cuidado mesmo! Boa! Boa! Daniel Alves funciona ali! Ah! Até R2 não funcionou, cara! Pênalti! E aí! Menos um! Dele agora, hein, galera! Tá de igual pra igual! Não acredito! Errando o pênalti não, mas agora ele tá com menos um! Não acredito! Eu não sei porque eu fiz isso! Ih! Ó! Uma zero aí, galera! Não acredito que eu fiz isso, cara! Pô! O jogo vai virar hoje! Era só para aquecer aquela partida só! Boa! Vitor Valdez é outro! Vai marcar! Que isso! Que jogada do melhor do mundo, mano! Que isso! Milimétrico ali! Cada drible! Agora vai ser assado, hein! Esse é o melhor do mundo! Olha só! Olha! Que isso! Isso aí, ó! Não consegue nem passar de um! Quando começa passando milimetricamente de Deus ao mesmo tempo ali! Ó, ó! Isso aí é o melhor do mundo, ó! Ó! Eu tenho opção do que fazer ainda! Tenho opção do que fazer ainda, mano! Cara, eu queria pras provas oportunidades! Aí, ó! 3x0! Ó! Alex Sanchez voltando para marcar! Achei me acordou agora! Ih! Cheirão deixando o Modric no chão! Alex Sanchez! Entrega a bola ao adversário! Caraca! Que isso! Dinnecessário! Olha só! Tô quebrando meu time! Ficou com um X ainda! Uma foto que ele fez! Olha só, cara! O juiz não tá dando cartão pra eles, cara! Não é quebrar! Ah, não! Desgraçado! Quebrou meu! Tá muito igual ao passado anterior! Muito ajudado! Machucou um jogador meu! Ainda mais expulsou um jogador meu! Igual eu fiz com ele agora! Muito ajudado! Deixei! Tô Valdez! Outra história! Fica que você comprou! Buio! Insano! Ah, Messi! Voltou por quê, cara? Opa! Ah! Isso é um grande lance. Está ganhando a partida, não vai marcar impedimento não. Ih! Já era! O Madrid se riu, galera. Pediu para regar. Vou te trocar não, Madrid. Ainda não. Olha, galera. Sabem o que está pedindo, né? Se não quer tirar, eu que vou tirar então. 3x0, mas o time não se abalou não. Está jogando ainda, está acordado. Sérgio Ramos. Alexi Chanchi. Bolaço, mano. Jogada. Coletividade. Pisou agora, hein. 4x0, hein, galera. O jogo virou, não é mesmo? Simplesmente porque o juiz não quis dar vermelho naquela jogada que era para ser pênalti no início do jogo. Me machucaram. Oh! Não está, hein. Oh! E errar, hein. Vamos arrancar os gols desses caras. Vamos fazer eles sofrerem. Cara, foi o Neymar, cara. Viu. O som.. Espetacular. Recupera a bola. Bom trabalho para o início do contra-ataque. Ih! Ah, que isso, quase. Isso, Piquet tá premeditado já. Isso, Piquet tá sensacional, galera, caraca, na moral, mano, meu, ele tá dando sorte que esses carros importados não tá pegando dentro da área, é a segunda vez. Pô, foi dentro da área agora, mas é quem não tá pegando. Meu jogador até agora, hein, galera. Piquet, sem dúvida. Neymar? A direita tá lá, mano. Perfeito, passo masqueroso. É isso, cara. Pô, é isso. Ah, se, passa, cara. Já está nas mãos do guarda-redes. Isso. É muito bom a conservar a bola. Vitor Valdez. Nossa, muita sorte. Como é que pode? Ei, vou sair com o Vitor Valdez sem querer, galera. Pelo menos um, né? Mas agora eu começo os gols, hein. Agora eu começo. Nossa. Que isso, ah. Vamos ver. Que isso. Tá não? Tá não? Cara, eu juro que eu ouvi uma pito, velho. É. Seu Ramos tá dando condição lá. Meu jogador só correndo sozinho. Ah, que eu achei que tava dando... Juiz injusto do caramba esse juiz. Conclusão do primeiro tempo, né? Injusto. Dois pênaltis. Um pênalti, que quer dizer, né? Um marcado. E isso, em Masturã. Que piquei hoje. Olha o Daniel Alves também. E isso. Ih, no contra-feira. Barcelona hoje chega no final da bola, galera. Já roubei de novo. Pelo amor de Deus, tô aqui, a bola. Modricio tá em campo ainda, galera. Ó. Mas sozinho. Ah. Que isso. Ter que tirar, não tem jeito. Isso é um golaço, velho. Não tentou, mas não conseguiu. Eu tô perdendo o gol do Brasil, perdendo o 7-1. Vou fazer mais um aqui. Nossa, que jogada linda! Nossa! Caraca, o desmarcador tudo pra trás. Oito a um, galera. A diferença. Jogo 11 contra 11. Que isso. Ah, velho. Não tinha nem como. Se você errar, você parava de jogar. Não tinha nem como. Os caras estão passando com o computador. Levinho. Vem. Ah, não. O gesto precisa ampliar, hein, cara. Ah! Inferno, hein. O Neymar sozinho. Toma. Nossa, chega errar, hein. 9x2, galera. Fora da área, né. Alve! Que isso, cara. Como assim? Olha só, galera. Diferença, hein. Nossa, que passe. Mais um. Que isso. Um ataque e um gol agora. Média de ataque. É a falta de ter um... De ter um zagueiro. Pepe saiu. Ah, velho. Ninguém pode pegar sobra ali. Este gol de gol. Opa, daí... Aí encosta na camisa do cara é falta. Caraca, não passa do barreiro, cara. Agora entrou na área. Essa de cabeça... Ai, achei que ia cedo ainda. Tá vendo, né. Ele tá liberando nada, né. Pra ele, não tá liberando mesmo, não. Sai. Pô, sai pra dar posição de impedimento. Não deu certo. Sai demais. Eu até dou condição lá em cima. Não adianta. Idiota pra caramba, né. Olha só, cara. Gente, não dá nada. Messi. Ah, botei de chapa. Nem tinha nem como. Olha só. É que o Sancho... Ele pegou aí, né. Já pode botar a camisa do Barcelona já, Juiz. Doze jogador no campo. Oh, sobrou. Olha só. Não está liberando nada, hein, galera. Limpinho, hein. Não, ainda é nosso ainda. Que isso, cara. Tá vendo como é que o Juiz é deles, né. Não, isso aí foi nosso. Nossa. Tu que chutou a bola pra fora. A bola até parou, pô. É bom de você gravar essas coisas, porque tá todo mundo vendo. Ganha a bola no momento certo. Isco. Nem era ali, cara. Nem era ali. O grama. Que isso, gente. Já era. Acabou o jogo mesmo. Aí, aí. Só libera pra eles, cara. Tá vendo, né. Mesmo de campo, Isco. Agora vai não. Aí, aí. Hoje não, Isco. Nossa. Adriano. Como é que pode, né. Procura alguém na área. Yo. Ah, porque você não sai da ali, cara. Aí. Não, eu deixei pegado, ó. É assim, fora da área. Lá, assustou este a gol. Ele já tem 10 gols de diferença, hein, galera. Time de playboy é assim, mano. Time de playboy. O que a gente faz na raça, os caras não fazem. Juiz ajuda. Qualquer chute é gol. Ah, tá vendo? Tá vendo, né. Os carrinhos que eu tomo, não é nada. Ali. Só pra provar pra vocês mesmo. Só isso. Alves. Pega agora. E aí. Tá vendo, né. Tá vendo. Vai ser nem um vermelhinho. É, é, é. Tá vendo, tá vendo. Os caras... O último zagueiro era pra tomar vermelho. E aí. E aí. E aí. Olha só, cara. Isso aí, pô. Beleza, então. Não sei se ia fazer gol. Toma! Pelo menos. Mas mesmo assim, roubado pra caramba. Aí, olha só. Domina no jogo, hein, galera. Já pode tirar o uniforme da mão pro time, já. Os 12. Sai desfilando os 12, já. Masquerano. Masquerano fizer gol, meu Deus. Até Masquerano fez gol, hein, galera. Cara, só tem um gol com a camisa do Barcelona. Tão contra o Real Madrid, aí. E aí, isso, hein. Golando fácil o Barcelona hoje. Pode desacordar, pô. Quem concordar comigo, pode botar aí no comentário, aí, ó. Injustiça. Só escrever injustiça no comentário que eu sei que vocês estão comigo. Vocês viram o jogo todo roubado. Lateral dado pra eles. Carrinho. Tudo pra eles é falta, pra nós não é. Expulsão. Era pra ter rolado. Gente, comentário. Hashtag injustiça se você achar que foi roubado. Se achar que não for roubado, coloca a hashtag injustiça. Roubante feito na raça. Quem não for pode parabenizar o Samuel. Pra dar a mão pro Samuel. Mas, pô. Mereceu vencer, mas, pô. Muita jogada derrubada aqui. O cara marcaram a direita aí, ó. Puiol. Na raça também. Aqui, Daniel Alvo. Toma. Só pra terminar, mano. Vai terminar sem de raça. Se faz gol raçudo. Eu que vou terminar o jogo. Acabou já fazer mais um. Porque tá achando que vai fazer mais um. Acabou. Mas, recuando? E aí, pô, acabamos. Ah, viu? É isso. Então é isso, cara. A diferença aí, ó. Pelo menos um também no outro. Eu perdi 8x6. É isso. Pode botar injustiça aí. Se vocês acham que foi roubado, também é a favor aí do Barcelona. Pode botar injustiça no comentário aí. Boa. Pelo amor de Deus. Mas, então, isso aí. Eu falei que ia fazer a revosta e ia ganhar, pô. Aí, ó. Resultado. 15x6, mano. O que vocês acharem? Deixa nos comentários, beleza? Então é isso. Valeu, falou. E até a próxima, galera. Fui. Ah, é. E assinando o canal aí. O meu. Samava botar meu canal aí na descrição. E é isso. É o Bitgang lá. Entra lá, galera. Vou deixar passando na tela aí. Valeu. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.